Quem foi que entristeceu esse sorriso? Quem foi que fez sofrer o meu amor? Quem foi que pôs a sombra da amargura Nos olhos tão queridos do meu bem? Quem foi que te ensinou o que é chorar? A morte da primeira ilusão Quem foi que te ensinou a caminhar? Perdido na mais triste solidão Enquanto deste aquele amor Que eu tanto quis A quem nada te deu e não te amou Enquanto eu te esperava E sou feliz De amar ainda em ti O que restou Enquanto eu te esperava E sou feliz De amar ainda em ti O que restou O que restou De amar ainda em ti O que restou E sou feliz De amar ainda em ti O que restou O que restou